Apresentamos a nova série PTL 110 de dispositivos PIC-to-Light, escaláveis e versáteis de Banner. Estes indicadores multifuncionais disponíveis com botão touch, sensor óptico e visor de três dígitos podem ser ligados em série para criar um sistema eficiente de PIC. Indicação e exibição personalizável dão ao usuário várias maneiras de fornecer instruções de trabalho claras. Os dispositivos PTL 110 funcionam com PIC-IQ, um protocolo serial projetado para garantir velocidades rápidas de resposta e comunicação simples, mesmo em sistemas grandes. Resolva mais aplicações com funcionalidade de PIC inflexível, perfeito para aplicações de PIC-to-Light, PUT-to-Light e Kitting. Os dispositivos PTL 110 podem ser aparelhados com o controlador DXM 700 para monitorar os níveis de produção e inventário ou com rádios seriais para aplicações móveis como carrinhos de compras. Com várias opções de montagem simples, a instalação é rápida e fácil, ajudando a reduzir os custos do sistema e o tempo de instalação. Melhore a produtividade e a qualidade com a solução PIC-to-Light da série PTL 110 The Banner. Para mais informações, visite barnengineering.com.br